Três coisas que não podem faltar na hora de foguear e levantar ordem no seu coleiro, o Papa Capim é nesse vídeo aqui no canal Wagner dos Coleiros Rapaziada, hoje eu tô aqui com o Papa Capim risadinha, é o segundo passeio dele É, eu tô gravando e postando exatamente hoje aqui, quarta-feira, né? Já vou postar diretamente aí pra vocês essa dica Top Master É, rapaziada, primeira coisa, tá? Antes de começar a falar, eu já vou passar aqui pra vocês Tô passeando aqui já umas nove horas da manhã, tá? Porque não tinha esquentado e... Só esquentou agora, cara Tava muito frio, um gelo absurdo Eu tava com medo de tá ventando e não dá de fazer esse passeio aqui com a ave É, porém, como esquentou agora, eu tô fazendo esse passeio como banho de sol, né? Tem o que fazer, rapaziada Às vezes a gente fica limitado às circunstâncias climáticas, né? Mas é assim mesmo Primeiro ponto, rapaziada Fazer passeio sempre que for possível, tá? E ter em mente Não é obrigatório o pássaro cantar em passeio Rapaziada, tira isso da cabeça O passarinho não precisa cantar no passeio O passeio é o momento de curtir Ó A gente tá andando aqui Tamo tomando a vitamina D no quengo, né? O passarinho também tá aí, ó Tomando a vitamina D dele É a melhor fonte de vitamina D, rapaziada É o passeio, cara Fazer um passeiozinho aí, ó Tranquilo Olha esse ambiente aqui, ó Ó que top Eu tô curtindo Eu tô gostando de fazer esse passeio aqui Tá sendo muito bom pra mim E com certeza Pro Rizadinha também, tá? Eu tenho que começar a passear com manivela também É... Mas como a gente começou a dar início aí Com o Rizadinha Achei mais produtivo a gente continuar É... Traquejando essa ave, tá? Tentar pendurar ele ali Pra ficar um pouquinho melhor aí pra gente conversar, tá? Provavelmente ele não cante, rapaziada É a realidade, tá? Bom, rapaziada Coloquei o Rizadinha ali Pendurado na... No arame ali Deixa ele ali descansar um pouquinho Que é difícil falar, filmar e carregar a gaiola ao mesmo tempo Aí bom Veio passear Não fique com a expectativa do pássaro cantar durante o passeio Não fique com a expectativa do pássaro cantar depois do passeio Por que, rapaziada, eu falo isso? Que muitos amigos pensam que por estar andando com um passarinho Ele precisa cantar, ele precisa abrir o bico E se esguelar de cantar Só que não, rapaziada É um pássaro de alto nível Se ele não cantar durante o passeio, meu amigo Não tem problema O importante é passear Que isso vai liberar ali nele Umas... É... Uns hormônios Do apronte Vai liberar nele uns hormônios Que vai fazer o sangue dele esquentar Vai fazer esse pássaro ficar bem humorado Vai fazer esse pássaro se sentir bem Igual a gente quando faz um passeio com pássaro Meu amigo Você quer ver eu ficar de mau humor É eu não conseguir passear passarinho Porque é um negócio que você sai Você entra em contato com a natureza Você vem aqui, ó Cata uns pendão Já aproveita Esse momento que o passarinho tá ali pendurado Pega uns pendãozinho Que já é o segundo ponto Passarinho pra levantar a ordem Ele precisa de pendão Ele precisa de uma sementeira E eu falo isso Há anos Eu falo isso há anos, rapaziada Muitos amigos Acabam usando a sementeira Um pouco com receio Poxa Um colega meu Falou que o passarinho Fica em muda de bico Quando dá a sementeira Ah, outro amigo meu Veio com a história Que sementeira Não sei o que Frouxa Muda Rapaziada Tudo com verseiro, tá? Porque Se fosse assim Os passarinhos no mato Estariam como? Né? Como que os passarinhos Estariam no mato, né? O alimento natural deles Ah, a sementeira Uma braquiara Um marmelo Se você conseguir encontrar Dois tipos de sementeira É melhor Porém Se só tiver braquiara Você pode ver Se catriz está em muda E está comendo braquiara Todo dia Todo dia Que é possível Eu coloco braquiara Para ele Porque Pássaro Precisa se alimentar De sementeira E isso Facilita Na abertura De canto, tá? Mais uma coisa Rapaziada Cuidado Com Enfemação Cuidado Seu passarinho Não é acostumado Você não tinha feito Nenhuma afirmação Com ele Enquanto o mesmo Estava pronto Durante a temporada Passada Não é um pássaro Casado É Acasalado Ó Nem tenta Se tiver frio Filho Nem tenta Por quê? Com isso O seu passarinho Vai gelar Ao invés dele Começar a cantar Mais Ele vai parar De cantar Meu amigo Então esquece Negócio De Femação Em pássaro Frio Não faça isso Porque isso Vai atrapalhar O andamento Do seu pássaro Tá? São dicas Top Que levanta Qualquer pássaro Meu amigo Tá aqui o risadinha Provavelmente Ele vai começar A cantar Eu vou gravar Mais algum vídeo Aí com ele E Tamo junto Rapaziada É nóis Hein? Tchau Tchau